E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patinho, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale Eu tô gravando em seguida do último, porque eu gravei o último vídeo de Clash Royale e olha como o clã tá, velho Olha essa situação aqui, gente, que loucura E aí tá todo mundo mandando desafio pra eu pegar um, então o que eu vou fazer vai ser desafiar Vou lançar o meu aqui no meu, vamos ver se alguém vai enxergar o meu ali, ó Alguém enxergou Vamos batalhar aí contra o GTSG Laguin Galera, eu ia jogar contra a galera pra ganhar troféus Mas mano, eu fiquei com dó porque realmente a gente bombou o clã agora pra jogar Então acho que o mais justo seria jogar uma segunda partida aqui, né, queridos? Então o que a gente vai fazer é o seguinte Eu vou começar soltando o bombardeiro aqui atrás Não troco de nada mesmo Vou botar o bebê dragão aqui Isso mesmo, e o balão Fiz ele gastar elixir, soltei mais uma galera O meu bombardeiro no bombardeiro dele, meu balão chegou Ele não bateu no balão, não bateu no balão, bateu no balão Cacete, a bruxa dele deu bastante dano no balão ali Ah, mas foi beleza, foi beleza Foi um bom ataque aqui A gente vai soltar a nossa bruxa agora aqui na defensiva Ela vai dar uma canseira no cara Uma flecha de ano-dragão derruba ele Beleza, nossos esqueletinhos chegaram nos esqueletinhos dele Ele soltou um batedor A gente vai tentar acumular um pouquinho aqui mais de elixir Pra eu poder soltar um príncipe aqui, ó Beleza, a bruxa dele na minha bruxa O meu príncipe na bruxa dele Plou! Foi Jogamos príncipe esqueletinhos pra cima dele Ele soltou um túmulo ali Eu vou derrubar rapidão Soltou um bombardeiro que não vai me machucar muito Mas o túmulo foi uma trap boa Ele usou a minha técnica do túmulo A minha, né? A técnica do túmulo que eu sempre destaquei muito aqui no vídeo Que é a de você fazer... É... Contra a mosqueteira Não é uma treta boa O problema ali foi o dragão mesmo O dragão destruiu completamente Eu gastei menos elixir Pra machucar ele ali E agora eu vou soltar uma bruxa na defensiva aqui A bruxa soltou a magia Ela leva uma galera Agora o problema é que ele soltou um batedor pra cima de mim Lando completamente minha atenção O bombardeiro vai sair daqui Ele vai derrubar uma torre Bem próximo de eu derrubar uma torre dele também Então ainda vai dar jogo isso aqui Caralho, a mosqueteira dele foi muito mais rápida que a minha, hein? Preciso dar um daninho na torre Eu acho que ele vai tentar se controlar De se segurar de qualquer maneira Eu vou soltar uma segunda bruxa Duas bruxas É chato pra cacete Puxa o príncipe Puxa o príncipe Vai, vai, vai Ah, droga Ele destraiu o príncipe Servos daqui atrás Pra bater no corredor Comecei perdendo, hein? Burramente agressivo Essa é a verdade Tentei ser agressivo Mas fui burro, mano Nossa, ele conseguiu juntar uma hordinha pesada ali, hein, laguinho Muito bom, querido Muito bom Não consegui dar conta de te levar Soltar o príncipe ali Pra ver se existe Ah, o príncipe voltou Ai, como faz falta um barril de goblin nessas horas, hein, queridos Porque soltava o barril de goblin ali Levava aquela torre dele Mas tudo bem Perdemos essa aqui Foi muito bom No próximo a gente tá planejando fazer algumas mudanças Vamos pegar esse cara aqui com 1.500 troféus Eu quero ele O Shariu O Shariu 1.500 tá no vale dos feitiços Que é a nossa próxima etapa Vamos jogar muito sempre, velho Essa é a real Deixa eu mandar um Sorrisinho pro brother O Shariu que foi muito simpático Então, aqui já é uma hora que eu vou soltar esses lanceiros Por uma questão de economizar elixir A mosqueteira é legal de soltar ela meio aqui Ela vai travar no gigante E juntamente com ela Eu solto o príncipe do outro lado Também vai travar no gigante A gente conseguiu dar um pouquinho de dano ali na torre da esquerda Pode ser a hora que ele vai se preocupar com o chão Que eu vou soltar um balão Ah, ele tem mago de fogo, velho Mirou no balão? Mirou no balão, filha da puta Vai, vai, mosqueteira Dá dano nele Vai, vai, vai Aquele é caro, pelo menos Beleza A mosqueteira leva mais aqueles dois ali A gente dá uma roquada na mosqueteira Eu vou soltar uns esqueletinhos aqui na direita Que eu também acho que funciona bem Em cima da arqueirinha E vou soltar um dragão Pra ajudar a proteger a bruxa E quem sabe fazer um pouquinho de dano na torre dele E agora vamos segurar Que ele tá segurando elixir Soltou um grupo de bárbaros ali E eu vou soltar servos aqui Porque eles não impostam nos servos Vou apoiar na torre Mas eu consigo levar uns daninhos na torre Os servos tão subindo com os goblins Mosqueteira Aliás, valquíria Tranquila Porque eles tão em fila Deu pra machucar Ela vai sair correndo ali E vai tentar bater na torre Não vai conseguir chegar na torre não A gente vai destruir ela antes Caraca, a partida tá boa Cara, tem 1550 troféus, hein Bem melhor que a gente É o seguinte Vai príncipe balão Vamos ver o que acontece Beleza Soltou um gigante pra distrair E teve que queimar elixir Ai Passei reto Hum, mas ele vai chegar também Caralho, eu tô rindo maluco Muito forte, hein, mano Hum, devia ter soltado a bruxa Vacilei Já deu tempo Focada rápida de lanceiro Pra ele ter que gastar elixir Beleza Focada no lugar certo Soltou um maguinho de fogo ali A gente vai soltar um bombardeiro Na lateral Pra ficar dando dano Uma mosqueteira aqui no fundo Pra chegar aqui e passar Filha da mãe Esse mago, hein, mano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, gigante na hora certa, gente Acho que eu vou segurar aqui Pro sudden death Ele tá com menos vida na torre dele Eu tenho chance de levar essa aqui Ai, que raio maldito É agora, cheguei Vem, batatão Ó a bateria fraca Gente, isso que dá Ficar jogando com cabo HDMI Ligado no celular, né Enfim, mais uma vitória Vamos que essa bateria acabará Pra ir mais uma Oceifador 1650 Tem o Rafael West Tem o Darth Vader Eu vou pegar o ceifador Que era um desafio como Alto nível Ih, alguém pegou já Ah, não, ele tá aqui, ó O ceifador Beleza 1665 o ceifador Já apareceu aqui o ceifador Só vamos, queridos Vamos jogar safe, hein, de novo Muito mais forte que eu Ah, era pra ter clicado e puxado Ela pra trás do castelo Tudo bem Muita vida, hein, gente Caraca O ceifador O ceifador me ceifou, hein, queridos Caraca, mano Que ataque, hein Velho Boladíssimo O batedouro com a horda Com a horda de servos ali Foi muito forte E eu não tinha muito como controlar ele Ficou bem complicado ali a minha situação Vou soltar uma bruxa atrás Ele sabe que ele pode jogar mais safe do que eu Eu vou soltar uma mosqueteira aqui na frente Porque ela dá uma canceira legal no dragão Vou soltar aqui atrás um bombardeiro Ah, ele me congelou Eu vou tentar de novo ir pra cima ali Ele soltou mais servos ali atrás O maluco gosta dos servos, hein, mano A gente partiu a estratégia dele baseada em servos Gostei do deck dele Legal, hein, velho Deu uma bela minhada ali na torre dele Ele soltou um exército de goblins pra cima de mim São seis goblins no total Dois com a faquinha Dois, três com a lança A gente conseguiu chegar neles ali E dar uma canceira Eu vou dar uma segurada E vou ver se eu consigo soltar o balão aqui, velho Ai, meu Deus Dragão e balão não Ele vai ter soltado o príncipe Vamos ver o que vai acontecer Ele tá batendo no balão Ah, ele congelou de novo, mano Que saco esse congelar, hein As esqueteiras pra dar de cara com o balão E vamos esperar a hora que eu vou Ih, não vou conseguir dar backdoor suficiente pra matar ele aqui, não Beleza, o batedor dele não chegou em mim Ele não conseguiu finalizar Meu príncipe morreu A gente tá colando na torre dele Talvez dê pra segurar ainda O príncipe foi, chamou a porrada Ele colocou a ordem de servos O príncipe chegou e vai levar É só que era esse o problema Ele colocar um corredor ali Ai, meu Deus do céu Tudo bem Foi boa Foi boa Tô até cansado Seis partidas com o clã seguidas Pra gerar esses dois vídeos Obrigado, pessoal do clã Pela participação Vou até mandar um aqui Valeu, galera Valeu, galera É nóis, gente Emocionei aqui Foi muito foda Foi muito foda Pessoal, muito obrigado Por terem assistido Se você gostou Se você quer mais Clássico Royale Deixa seu joinha Comenta Manda decks no Twitter Eu adoro quando a gente fica assim Interessado no jogo Então tamo junto, mano Muito obrigado Um abraço Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau